A pesquisa foi realizada em conjunto por diversas universidades e hospitais dos Estados Unidos e o Instituto Nacional de Saúde Mental, INSM, e levou em conta as tendências de variação nas taxas de suicídio no país. A INSM é uma das instituições que compõem a Agência Institutos Nacionais de Saúde, ligada ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos do governo americano e a principal responsável na administração federal por pesquisas nas áreas de saúde e biomedicina. O estudo, publicado no periódico científico Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, mostrou que o número de mortes por suicídio em abril de 2017 superou o registrado em qualquer outro mês durante o período de cinco anos analisado pelos pesquisadores. Ao individualizar os índices de acordo com o sexo da vítima, foi notado um aumento significativo entre homens jovens no mês seguinte à estreia. Houve um crescimento entre o sexo feminino, mas ele foi considerado estatisticamente insignificante. Os resultados devem servir de alerta de que os jovens são especialmente sensíveis ao que é exibido pela mídia, disse Lisa Orovich, cientista do INMS e autora do estudo. Todos os profissionais, inclusive da mídia, devem se preocupar em serem construtivos e cuidadosos ao lidar com temas relacionados a crises de saúde pública. Segundo a companhia, o estudo contradiz outro realizado pela Universidade da Pensilvânia e divulgado na semana passada. De acordo com a pesquisa em questão, estudantes que assistirão a toda a segunda temporada da série estavam menos propensos a considerar o suicídio, saiba mais abaixo. A primeira temporada de 13 Reasons WHY foi ao ar em 31 de março de 2017. Ela conta a história de uma adolescente que se mata e deixa 13 gravações que explicam os motivos pelos quais ela decidiu fazer isso. O programa foi bem recebido pela crítica e celebrado por promover uma conscientização sobre questões que afetam os jovens, como estupro, bullying e autoflagelação. Mas também gerou um debate em torno da forma como retratou o suicídio por glamourizá-lo e dar muitos detalhes de como sua protagonista se matou e os efeitos disso sobre o público jovem. O suicídio é a terceira maior causa de morte entre jovens americanos com idades entre 10 e 24 anos. São registrados cerca de casos por ano, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, principalmente entre vítima do sexo masculino. Um outro estudo recente, realizado por pesquisadores da Áustria, da Bélgica e dos Estados Unidos, concluiu que, entre estudantes que assistiram a toda a segunda temporada, relatos de que pensavam em infligir ferimentos em si próprios ou se matar eram menos frequentes. Os cientistas concluíram que isso se deu porque o assunto era tratado abertamente pelos personagens do programa. Ao mesmo tempo, estudantes que pararam de assistir a temporada no meio eram menos otimistas quanto a seu futuro e tinham mais chances de cometer suicídio. Para compreender melhor esta influência, os pesquisadores americanos analisaram dados mensais e anuais de mortes por suicídio do CDC, uma agência do governo federal americano, entre 1º de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2017. As vítimas tinham entre 10 e 64 anos. O objetivo era verificar se os índices no período após o lançamento da série eram superiores ao que se esperaria com base nos registros e tendências observados anteriormente. Os cientistas concluíram que as taxas na faixa etária entre 10 e 17 anos foram significativamente maiores nos meses de abril, junho e dezembro de 2017 em relação às expectativas baseadas em dados passados. Houve 195 mortes por suicídios acima das previsões entre 1º de abril e dezembro daquele ano. A taxa em março, mês anterior à estreia de 13 Reasons WHY, também ficou acima do esperado. Os pesquisadores destacaram que houve uma grande campanha prévia ao lançamento do programa naquele mês. Para servir de base de comparação, os pesquisadores analisaram as mortes por homicídios no mesmo período, a fim de verificar se outros eventos sociais ou ambientais após o lançamento da série poderiam ter influenciado as taxas de suicídio. No entanto, o estudo tem limitações. Foi identificada uma correlação entre o aumento dos índices e a estreia do programa, mas não foi possível dizer que a série está por trás deste aumento. Os cientistas dizem ainda que outros eventos e fatores podem ter influenciado este fenômeno. Estudos já mostraram que fatores ambientais e sociais costumam ter os mesmos efeitos sobre as taxas de homicídio e de suicídio. Mas não foi identificada nenhuma alteração significativa no período, o que reforça a conclusão de que o programa da Netflix teve influência sobre o aumento dos índices de suicídio, de acordo com os cientistas. A nova pesquisa reforça a percepção de organizações de saúde de que o comportamento de jovens pode ser afetado pela forma como o suicídio é retratado pela mídia, o que levou entidades como a ONG Aliança Nacional de Ação pela Prevenção de Suicídio e a Organização Mundial de Saúde a elaborarem recomendações de como filmes, séries e outros tipos de entretenimento devem lidar com o tema. Em sua segunda temporada, 13 Reasons WHY passou a incluir uma mensagem de alerta antes de cada episódio em que seu elenco diz que o programa pode não ser adequado para pessoas que enfrentem questões como abuso sexual, vício em drogas e suicídio.